Olá gente, boa noite. Eu tô vindo aqui agora atendendo um pedido de uma amiga que entrou no whatsapp, foi anteontem, eu vou pegar o nomezinho dela e vou colocar no final do vídeo porque eu não pedi autorização para colocar, então eu vou conversar com ela antes mesmo de colocar esse vídeo no ar. Ela me falou que fez um pouco de sabão em pó ou sabão líquido, né, mas ela doou e ela queria fazer mais para poder doar e se eu poderia fazer para ela, tá? Então eu me inspirei em uma receita, eu fiz vários vídeos e no final do meu vídeo eu vou colocar no canal que me inspirei e eu fiz, só que eu fiz algumas modificações, tá? Então aqui nós vamos fazer 10 litros, tá? De sabão líquido para lavar roupas, ok gente? E vai ser tudo muito bem rápido porque não tem água quente, não tem nada disso, vou fazer tudo com água fria, tá? Já já a gente volta. Olha gente, eu tenho no meu canal uma receita de sabão líquido tipo Ariel, não é igual a esse, como ela queria uma coisa rápida e fácil, por isso que eu estou fazendo esse, mas eu poderia fazer o meu repetir a receita, tá? Mas eu resolvi fazer esse para ver se dá certo, tá ok? Então a gente vai colocar 6 garrafinhas dessa aqui de detergente, tá? Aqui já tem 4 litros d'água. Ela me pediu que eu fizesse 10 litros para ela. Ok. Então, agora eu vou deixar aqui. Ok. Aqui já tem 5 litros, tá? Ok. 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 com quatro litros d'água mais três aqui já tem sete vai ter necessidade de colocar um ingrediente mas só que ela que é uma coisa simples já é uma senhora né eu não sei se ela tem todos esses o ingrediente lá e também é colocar a glicerina bidetilada mas para facilitar eu resolvi colocar o açúcar que também é uma glicerina só que eu dissolvi tudo eu dissolvi bicarbonato de sódio eu não vou colocar amônia porque ela quer um sabão líquido ela não quer um sabão clareador branqueador ela só quer dar as quebras de milhas assim foi o que ela me falou tá eu vou mexer aqui agora pra gente ver a consistência como está mas isso pra mim que queria um salãozinho bem bonitinho o que a gente vai fazer tem aqui 500 ml com bicarbonato de sódio com sal e com açúcar eu coloquei de 50 a 70 gramas de cada um tá eu falo gente com essa diferença de 20 que eu já expliquei a minha balança tá com um pequeno problema então ela faz essa diferença de 20 gramas mas já já vou corrigir tá então ela quer um total de 10 gramas então eu vou colocar aqui 2 litros água já tá aqui mais 2 litros chegou 2 litros chegou 2 litros 2 litros então aqui no total nós já temos 4 ou 3 7 com 2 9 tá eu tenho aqui também gente que eu gosto de usar o meu eu uso esse creme para cabelo ou amaciante concentrado quando não tem um amaciante concentrado eu uso esse creme aqui tá eu vou ver se a necessidade e agora vou mexendo devagar pra gente ver se em drogas ou se pega uma textura boa eu coloquei o açúcar vai que fique uma coisa suave para as nossas mãos aqui gente esse sabão ele é bem rápido eu vou dar uma lavadinha tá gente e ele engrossa como vocês viram com o multiuso de coco já mudou a textura aí é só a gente deixar descansar um pouquinho mais geralmente eu faço assim para as minhas encomendas eu nunca havia feito no canal não tá porque a pessoa quer uma coisa prática e André eu quero pra meu sabão acabou eu quero pra agora então esse aqui é bem rápido eu deixo sempre encostadinha assim porque depois eu vou só espremendo se eu for colocar mais água aqui dentro então gente se a gente fosse parar e pensar aqui o nosso sabão vai falar assim Andréia mas aí você colocou só nove e meio é a minha medida geralmente é essa mas eu vou colocar mais um pouquinho porque eu sei que vai engrossar a gente deixa paradinho e eu nem coloquei o creme de hidratação então por aqui vocês estão vendo eu posso colocar o lauril mas como ele é feito com detergente né aqui gente a gente pode colocar o lauril a gente pode colocar a massa em anticoncentrado tem gente tem gente tem gente que coloca o sal amoníaco tem gente que coloca a amônia tá ó nós vamos fazer um pequeno teste aqui vocês estão vendo aqui né vou colocar um pouquinho pra gente ver como é que vai ficar vou mexer com o cabo mesmo que eu deixei com o lauril a densidade dele tem um pouquinho aqui ó tá vendo como é que ele fica eu gosto de colocar porque ele fica gostosinho mas eu vou esperar pra ver se eu vou fazer esse acréscimo e isso aqui vai ficar como um teste aqui dentro aguardando como vai ficar essa mistura que a gente fez então aqui no total são 9.500 eu te giri 250 então tem 9.250 aqui tá bom gente já já a gente volta gente nós deixamos descansar tá eu mostrei a vocês que eu poderia fazer é com de cabelo hidratante de cabelo mas só que agora vocês vão até achar que eu sou meia sabe eu percebi que ali dá pra eu fazer a multiplicação do detergente como me foi pedido eu acho que foi o senhor Adhemar que me pediu pra fazer a multiplicação do detergente por quê? porque eu quando fiz o meu é sabão líquido tipo Ariel ele não ficou assim não eu tenho ali um sabão líquido ou um lava roupas líquido e eu eu fui experimentar eu confesso a vocês vocês sabem que eu faço a minha receita ao vivo aqui com vocês né? tão ao vivo que eu esqueci a minha concha lá mas tá tudo bem então olha aqui como é que ele ficou ficou bom já descansou mas pra mim tá mais parecido com um detergente então gente essa receita aqui não vai ser de sabão líquido e sim uma multiplicação de detergente porque eu não vou colocar não vou acrescentar como eu fiz naquela amostra assim que eu tirei 250ml de daqui que eu vou até pegar pra vocês pra vocês não pensarem que pra quem tá pegando o vídeo agora não tá não compreendendo voltei gente aqui ó lembra que eu falei que eu ia colocar e ele ia ficar mais ou menos assim tá aqui só que eu resolvi mudar tá gente isso aqui vai se transformar numa multiplicação de detergente de detergente de 3 litros de detergente nós vamos fazer 9 litros e meio a 10 certo vamos encher pegar peguei todos os frascos enquanto ele tava descansando ali eu falei eu vou pensar gente porque olha só ficou na mesma textura de um detergente e pra roupa confesso eu acho que vai ficar fraquinha se nós fossemos deixar assim iria ficar fraquinha pra roupa precisa de uma soda ou de uma outra coisa então eu prefiro transformar essa receita tá uma multiplicação do detergente uma dica ou pra você vender que vai dar pra você vender tá então aqui vamos lá gente eu vou colocar na descrição direitinho pra vocês tá não vou pedir desculpas por quê? porque eu faço só não faço ao vivo mesmo mas eu faço assim na hora com vocês vou pedir desculpas sim porque é eu falei no começo que ia ser um um sabão líquido pra lavar roupas mas eu achei que ele vai ficar muito fraquinho aí seria uma invenção uma entendeu? tipo gato polebre não sei gente me perdoe gente então aqui se encerrou a nossa receita tá? que era pra ser um lava roupas líquido mas se transformou numa multiplicação de detergente tá? pelos meus cálculos aqui tem meio litro um e meio dois e meio três e meio quatro e meio cinco com três deram oito litros de detergente gente olha só vou fazer um teste pra vocês eu tô fazendo dessa forma aqui porque como sempre na hora que eu tô gravando que dá um probleminha então aqui ó pra que vocês possam ver a textura do detergente ó como o de mercado tá? então nós fizemos uma multiplicação de detergente e não o sabão líquido para lavar roupas podemos fazer através desse aqui tá? como eu costumo fazer sequências então vai ser uma sequência tá bom assim? então termina mais uma receita peço desculpa pra vocês porque a gente começou como sabão líquido para lavar roupa mas eu não achei que ele ia ficar muito bom pra pra roupa não porque ele tava muito parecido como eu disse é... com detergente foi até bom que eu acabei descobrindo sem querer tá? um beijo bem grande pra vocês qualquer coisa vocês escrevam tá? que eu vou responder vocês direitinho se vocês não gostarem eu faço de novo o vídeo e sempre gente a gente tem... é uma batalha a nossa vida é uma batalha e a minha batalha é essa sempre surge alguma coisa câmera cai a minha câmera hoje já caiu de novo de frente mas graças a Deus não quebrou não rachou nada roubaram meu celular e tudo acontece tudo pra eu não fazer mas eu tô aqui porque Deus é comigo tá bom? e eu quero deixar um beijo bem grande pra Margareth pra Rosângela olha gente é Ivone entrou tanta gente no canal nova Rejane é... meu Deus quantas pessoas as pessoas a Vânia tá Vânia a tua soda vai chegar a Silmara são muitas pessoas que me abençoam a Irani Iraci tanta Maria Maria Luisa Maria tanta Maria tem pessoas que moram no Marque tem pessoas que moram no Paraná Santa Catarina que tem me abençoado que tem participado que tem mandado mensagens de edificações tem mandado sabe gente assim palavras lindas pra mim e também tem aquelas que eu creio que são pessoas que precisam de de ajuda entendeu? que elas não não tem uma ocupação a mente delas estão vazias então elas se ocupam em agredir as pessoas a troco de nada mas eu nem sinto raiva nem sinto ódio e também não sinto pena não porque o senhor condena que a gente sinta a pena eu oro por vocês tá bom? e quero agradecer muito então finalmente eu consegui fazer a multiplicação do detergente que o senhor Adhemar pediu tá senhor Adhemar que o senhor fique com Deus um beijo bem grande e aí Abertura